Papa Francisco critica a corrupção e lamenta os níveis de pobreza num país rico em recursos naturais e culturais. Morreu vítima de doença o ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe. É já amanhã que decorre a grande final do concurso infantil Mons Kids Talents. Muito boa noite. Começamos o Jornal com os ecos do último dia da visita do Papa ao país. O Papa Francisco criticou hoje a corrupção e lamentou a existência de muita população pobre num país cheio de recursos naturais e culturais. O líder da Igreja Católica falava hoje na celebração da Santa Missa. Manhã fresca de sexta-feira. Tal como estava previsto, a cidade de Maputo acordou debaixo de uma chuva fraca. Logo pelas primeiras horas, o líder da Igreja Católica saiu da anunciatura numa viatura fechada para uma visita ao centro de saúde do Zimbibue. Daqui, o Papa Francisco dirigiu-se para o Estádio Nacional do Zimbibue, onde uma moldura humana lotava as bancadas. Era possível ver os cerca de 18 mil assentos reservados a convidados. São aplausos dos mais de 60 mil crentes, incluindo convidados, que celebravam a entrada do Bispo de Roma ao estádio por volta das 9 horas e 15 minutos. Transportado no seu promovendo. É esperado para dirigir a tal aguardada missa, momento mais alto da sua visita a Moçambique. Por se tratar de um evento histórico e raro, não só para Moçambique, mas para o mundo inteiro, milhares de pessoas provenientes de várias partes do mundo lotaram o Estádio Nacional do Zimbibue para participar da Santa Missa dirigida pelo Santo Padre. Entre os convidados de honra, está aqui para o Presidente da República, acompanhado pelas fósseis Alan News. Com o estádio preenchido e colorido, estava tudo a postos para a celebração da Santa Missa, que se ouve 20 minutos antes da hora prevista, com os tradicionais rituais da Igreja Católica. O Papa Francisco fez a homilia, ou seja, a explicação da Palavra de Deus escolhida para o dia, começando logo por lembrar aos crentes que Jesus não é um idealista que ignora a realidade. Muitos de vós podem ainda contar em primeira persona histórias de violência, ódio e discórdia, alguns em sua própria carne, outros de alguém conhecido que já não está, e outros ainda pelo temor de que feridas do passado se repitan e tentem apagar o caminho de paz já percorrido, como em Cabo Delgado. Jesus não nos convida a um amor abstrato, etéreo ou teórico, redigido em escribanias para discursos. O caminho que nos propõe é o que Ele percorreu primeiro, o caminho que os fez amar aqueles que os cairão, julgarão injustamente aqueles que o mataram. Pregando num país com um passado recente marcado por todo tipo de violência, o Santo Padre falou das barreiras para a reconciliação. É difícil falar de reconciliação quando ainda estão vivas as feridas causadas durante tantos anos de discórdia. O convidar a dar um passo de perdão que não signifique ignorar o sofrimento, nem pedir que se cancele a memória os ideais. Mesmo assim, Jesus convida a amar e a fazer o bem. E isto é muito mais do que ignorar a pessoa que nos prejudicou ou esforçar-se porque não se cruzam as nossas vidas. É um mandato que visa uma benevolência ativa, desinteressada, extraordinária para aqueles que nos feriram. O Papa criticou o espírito de vingança e disse que a repressão nunca será a solução para a violência. Não se pode pensar no futuro, construir uma nação, uma sociedade sustentada da equidade, da violência. Não posso seguir Jesus se a ordem que promoveu é vivo e olho por olho, dente por dente. Falou da corrupção e lamentou a existência de muitas populações pobres num país cheio de recursos naturais e culturais. Moçambique possui um território cheio de riquezas naturais e culturais, mas, paradoxalmente, com uma quantidade enorme da subpopulação abaixo do nível de pobreza. E, por vezes, parece que aqueles que se aproximam com o suposto desejo de ajudar têm outros interesses. É triste quando isto se verifica entre mãos da mesma terra que se deixa corromper. É muito perigoso aceitar que a corrupção seja o preço que temos de pagar pela ajuda externa. Para haver harmonia na sociedade, o Papa explica que é necessário que cada um trate o seu próximo como gostaria de ser tratado. Superar os tempos da divisão e violência supõe não só um ato de reconciliação ou a paz, entendida como ausência de conflito. Supõe o compromisso diário de cada um de nós ter um olhar atento e ativo que nos leva a tratar os outros com aquela misericórdia e bondade com que queremos ser tratados. Misericórdia e bondade, sobretudo, com aqueles que, pela sua condição, rapidamente acabam rejetados e excluídos. O sumo pontífice fala ainda da importância das pessoas lutarem para satisfazer interesses comuns e não pessoais. Jesus impele-nos a ser protagonistas de outro trato ou do seu reino. Aqui e agora, sementes de alegria, esperança, paz e reconciliação. O que o Espírito vem a impelir não é um ativismo transbordante, mas, antes de tudo, uma atenção prestada ao outro, reconhecendo e valorizado, ou como irmão, até sentir a sua vida e a sua dor como a nossa vida e a nossa dor. Este é o melhor termômetro para descobrir as ideologias de todo ou qualquer tipo que tentam manipular os pobres e as situações de justiça ou serviços de interesses políticos ou pessoais. Só assim poderemos ser, no lugar onde nos encontrarmos, sementes e instrumentos de paz, sementes e instrumentos de reconciliação. Citando Jesus, o líder da Igreja Católica disse também ser fundamental amar os inimigos. Digo a vós que me escutais, amai os vossos inimigos. Uma palavra dirigida hoje também a nós, que o escutamos neste estádio. No caminho da paz, se Jesus for o árbitro entre as emoções em conflito do nosso coração, entre as decisões complexas do nosso país, entre então Moçambique tem garantido um futuro de esperança, então o vosso país cantará a Deus com gratidão e de todo o coração salmos, hinos e cânticos inspirados. Depois da homilha, seguiram-se vários momentos da Santa Missa, com destaque para o ofertório, a Eucaristia, a Ação de Graças, e os ritos finais. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Santa Missa terminou por volta das 11 horas e 10 minutos e o Papa Francisco saiu do Estádio Nacional dos Empeitos numa viatora fechada. A escolta seguiu para o Aeroporto Internacional de Maputo, onde num voo das linhas aéreas de Moçambique, o Papa viajou para o Madagáscar para mais uma visita. Terminava assim a visita do Santo Padre a Moçambique, o segundo depois da vinda de João Paulo II, em setembro de 1988. Dom Francisco Chimoio, arcebispo de Maputo, agradeceu pela visita e encorajamento aos moçambicanos 31 anos depois da visita de João Paulo II, em 1988. Dom Chimoio disse ainda que os ataques de Cabo Delgado põem em risco o processo de reconciliação em curso e reconheceu a insuficiência da Igreja em mediar alguns conflitos. Por numerosas situações difíceis, os ciclones que atingiram o centro e o norte de Moçambique, nos meses de março e abril, a fadiga de renovar a confiança recíproca e, sobre ela, colocar as bases do futuro do nosso país no sinal da reconciliação e da paz. Os sangrentos ataques da província de Cabo Delgado que põem em risco o processo de reconciliação em curso, sem esquecer as pobrezas materiais e morais que ainda nos afligem, juntamente com as nossas insuficiências, como Igreja, em responder a tanto a nossa invocação de anunciadores como de testemunhas da caridade de Cristo. Santidade, nesses dias, fez suas as nossas fadigas, inclinou-se sobre as feridas dos doentes, lembrou que ele vale para o coração as esperanças e expectativas dos nossos jovens. Membros do Governo concederam que a Missa do Santo Padre é uma oportunidade para reforçar o sentimento de perdão, reconciliação, paz e amor ao próximo entre os moçambicanos. É um momento que todo moçambicano é convocado a partilhar desta celebração. Todos nós estamos comprometidos com a reconciliação nacional, com um ambiente fraterno, uma convivência muito sã e estar diante do Santo Padre para uma celebração é sempre extremamente importante. É uma grande oportunidade para que os moçambicanos reforçam a cultura de paz, reforçam a cultura da tolerância, reforçam a cultura de perdão de um irmão para o outro. Eu penso que é de fato uma boa oportunidade para que a paz se reforce como um pressuposto para que o nosso país tenha um desenvolvimento que sempre nós queremos que haja. E para que haja desenvolvimento é preciso que a visita do Santo Padre ao país traga bênçãos. Creio que é o momento único para abençoar a presença do Papa em Moçambique. Hoje, pelo terceiro dia consecutivo, há passado algum tempo, pouco tempo, desde a celebração de um compromisso de paz entre os moçambicanos e penso que vai ser determinante também para ajudar o processo de reconciliação do nosso povo. Por satisfeita, por ver que os moçambicanos receberam dignamente o Papa e sentimos que o país é abençoado. Diversas personalidades dizem que a missa de hoje significa uma bênção para o país e o sinal de que a paz será duradoura porque a missa coincide com o dia em que foi assinado o acordo de paz e reconciliação. Era tudo grande. O dia, o significado e o amor. Apelar a todos os cidadãos para que aproveitemos essa presença do Papa mesmo para reforçar a nossa conciliação, manter, consolidar a nossa paz e harmonia social. As expectativas são altas, principalmente para a paz. É uma bênção para a paz que nós assinamos no dia 6 e hoje, dia 6 é porque é uma qualidade da nossa assinatura e pensamos que esta paz é uma paz duradoura e amor e carinho para os moçambicanos. O carinho foi a tônica da singular missa celebrada pelo Papa. É uma grande bênção. Portanto, é uma honra, é um privilégio conseguir esta oportunidade de estar aqui presente. A vinda do Santo Padre a Moçambique que auguro que nos venha trazer esta paz definitiva que tanto almejamos, que todos os conflitos que ainda um pouco a gente vai ouvindo no nosso país, oxalá terminem de vez. E ainda há pouco eu estava a pensar que se esta chuva vem de facto para lavar toda a maldade que vai. Logo nas primeiras horas de hoje, vários crentes foram à Praça dos Trabalhadores para tomar os autocarros e pelas ruas estavam várias pessoas com o sonho de ver o sumo pontífice. Na cidade não se fala mais nada. Tudo desagua na vontade de ver Papa Francisco a orientar a missa no Estádio Nacional do Zimpeto. Com autocarros posicionados na Praça dos Trabalhadores, os voluntários chegaram logo cedo para orientar os crentes. Estamos a fazer o possível para evacuar as pessoas do modo que cheguem lá a tempo. Chegando a tempo ou não, Francisco Manuel só quer chegar. Vou para lá, mesmo estando de pé, o importante é ir e receber a visita do sumo pontífice. Até porque o que mais interessa é o que o Papa traz, não? As bênçãos serão derramadas no Estádio Nacional do Zimpeto, mas antes o Papa Francisco passou por vários outros lugares e ao longo das ruas os crentes queriam estar mais próximos do sumo pontífice e faziam longos cordões com os voluntários à frente. O Papa Francisco é o que mais 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 Uma voluntária da Igreja Católica foi hoje atropelada por um carro durante os trabalhos que fazia na Avenida de Moçambique na cidade de Maputo. A automobilista defende-se dizendo que a voluntária ter se atirado para o seu carro. Tudo aconteceu na manhã desta sexta-feira quando um grupo de voluntários da Igreja Católica caminhava pela Avenida de Moçambique depois do Papa ter visitado o centro Santo Egídio. Depois do atropelamento os voluntários acusaram a motorista de conduzir em excesso de velocidade. A senhora vinha do lado contrário do estado do desempeito e bateu. Nós vínhamos marchando as duas linhas como vinham a partir de lá do hospital à direção do desempeito porque teriam que andar em grupo. Aquela senhora totalmente vinha em uma alta velocidade. Ela sabia que a gente estava em missão para trabalhar. Não podia andar daquela maneira mas o problema é que não queira assumir com os enfermeiros que ela teve. Tem uma ferida no pé e não está conseguindo foi abertida dessa parte do ombro então não está assim tão bem. A automobilista refutou a acusação e disse que a voluntária tirou-se à sua viatura. Esses coletes azuis iam assim aquela senhora bateu-se com o espelho e caiu parei logo ali sim é isso mais ou menos isso que aconteceu porque eu ia para lá chegado ali os agentes da polícia disseram que não posso continuar tem que voltar e ir para este lado é o que eu fiz se eu tivesse a vir em grande velocidade dali onde a senhora bateu-se com o espelho eu não iria travar aqui tenho crianças no carro. Entretanto depois de alguns minutos tatelada ao asfalto a voluntária foi levada de carro ao centro de saúde mais próximo do local. Na cidade da Beira dezenas de crentes católicos de diversas paróquias reuniram-se em algumas igrejas para acompanhar através de telas gigantes a missa do Papa. Na cidade da Beira dezenas de crentes de várias igrejas que existem aqui na cidade da Beira juntaram-se nestas paróquias para em grupo poderem assistir em telas gigantes a missa papal que foi celebrada na manhã de hoje pelo Papa Francisco na capital do país. Esses crentes em entrevista à nossa reportagem mostraram-se bastante satisfeitos pelas mensagens do Papa relacionadas basicamente com a construção com a consolidação da paz. Estou muito contente pela presença acho numerosa dos crentes. Hoje aqui na Beira não é dia de folga é dia de trabalho não temos tolerância aqui mas a presença foi além do que eu desejava então estou muito contente e agradecido. O Papa fala claro, forte não muitas palavras talvez mas muito pesada e bem pensada ele está aqui para confirmar o país na paz na busca da paz e no compromisso da paz não por um tempinho mas um compromisso que leva o país para frente para sempre. eu também gostaria que o nosso governante tivesse esse tipo de fé que conseguisse encarar isso pegar nas duas mãos conseguir resolver nossos problemas daqui no nosso país para que a paz esteja uma sentada no chão não estarmos sempre em confronto em problemas eu não gostaria porque vem nos envergonhar ele falou mais da paz a união não podemos nos escolher nos excluir na sociedade então devemos estar unidos com todos e em Ampula centenas de fiéis católicos acompanharam a celebração da missa do papa também através de uma tela montada na C catedral e despertai em todos os homens o espírito de filhos de Deus para que vencida pela caridade todas as desigualdades injustas os povos cheguem a formar na vossa paz uma só família a mais de 2 mil quilômetros ouviu-se a mensagem do papa francisco durante a celebração da missa que marcou a sua visita oficial a Moçambique a arquidiocese de Nampula criou condições na C catedral para que os fiéis que não puderam viajar a Maputo pudessem acompanhar a missa orientada pelo santo padre na capital do país os diferentes momentos da missa foram acompanhados em silêncio numa clara demonstração de devoção à figura do líder máximo da igreja católica eu como católica sinto-me feliz por assistir direitamente ao papa é uma misericórdia para nós é uma paz é uma benção para todo o povo moçambicano é uma reconciliação isso significa que devemos se unir e essa foi a mensagem central deixada pelo papa francisco a reconciliação tem que ser pela tolerância uma ao outro e também ainda no evangelho que diz fazer ao outro o que você quer que também lhe faça então isso me tocou muito eu estava a pedir mesmo a Deus primeiro porque ele é a pessoa que possa nos dar a paz então que faça derramar o Espírito Santo para o nosso papa para que este encontro que ele fez aqui em Moçambique que nos traga a paz a liberdade a justiça e a esperança como está dito dentro dos presentes há quem teve oportunidade de em 1988 ver o papa João Paulo II quando passou por Nampula por causa recebi no aeroporto de Nampula fui eu receber é verdade graças a Deus mas um tonto é que hoje em dia também estou a receber a tecnologia facilitou com muita força sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação a mensagem do papa Francisco ficou e daqui para frente cabe a todos os moçambicanos juntarem-se numa só força e vencerem as diferenças recuperamos a matéria que retrata o ambiente que se viveu logo pela manhã logo as primeiras horas de hoje onde vários crentes foram à praça dos trabalhadores para tomar os autocarros e pelas ruas estavam várias pessoas com sonho de ver o sumo pontífice na cidade noite de quinta-feira começa o percurso rumo à Santa Missa no Estádio Nacional do Zimpeito a espera pelo papa foi marcada por cânticos venho de Cumbesa e chegar aqui a outra hora não foi assim tão difícil porque foi um encontro que estava a ser preparado logo no início espero muita motivação e muita criação muita fé em Deus e que tudo corra de todas de boas maneiras quando o cansaço chega a solução é dormir mas abandonar o local estava fora de questão pelo menos não antes de alcançar o objetivo estamos aqui a fim de virmos fazer vigília para participarmos da Santa Missa do Santo Padre que às 10 horas vai iniciar estamos aqui para conseguirmos entrar e conseguirmos estar no bom lugar para participarmos da Santa Missa estamos fazendo tanto sacrifício assim como ele fez o sacrifício de chegar até o nosso território moçambicano antes de se vislumbrar a luz do dia desta sexta-feira os portões foram abertos neste momento veio a certeza de que a espera valera a pena entravam aqueles que tinham passado a noite no local mas em vários pontos tinham sido posicionados autocarros para recolher os crentes que vinham de casa mas nem todos os autocarros saíram a tempo isso deixou um pouco desagradado aos crentes que formavam a fila à espera que chegasse um outro autocarro para o destino final desempenho contudo nem o atraso do autocarro conseguiu tirar a emoção ainda assim o atraso não representava perigo para quem já estava preparado tivemos a a a primeira oportunidade é a inscrição não é neste caso que tenho o número de senha como 4248 neste caso é o número do assento para quem estivesse próximo do estádio ir a pé era uma solução mas os cálculos traíam alguns que tiveram de acelerar o passo porque perto das oito horas os portões seriam fechados estou muito atrasada já devia estar aqui há muito tempo estamos um bocado atrasados estamos ansiosos para que a missa comece é uma oportunidade única não sabemos daqui a quanto tempo teremos uma oportunidade de voltar a ver o Papa em Moçambique chegar atrasado não implicava necessariamente não poder acompanhar a missa até porque a organização contou com isso através desta tela vários crentes acompanharam aqui cada momento havia uma chuva miúda mas nada que aflingisse os crentes acho que a chuva faz parte já há tanto tempo que não chove não quero dizer mas para mim é um sinal de que na verdade o Deus existe consigo acompanhar a missa em nome do Senhor Jesus não tem problema pela primeira vez eu ver o Papa pela primeira vez eu ouvi dizer o Papa Francisco estou muito feliz essa felicidade era partilhada por todos que vieram de vários pontos à busca do mesmo propósito reconciliação e a paz efetiva o Papa traz a mensagem de paz reconciliação e esperança agora falta é apenas conservar o que o Papa Francisco deixou em termos de ensinamentos para Moçambique saímos para um curto intervalo voltamos dentro de instantes com mais informação até já Muito boa noite uma vez mais estamos de volta a informação morreu Robert Mugabe o primeiro presidente do Zimbábue pôs independência Mugabe perdeu a vida hoje aos 95 anos vítima de doença Robert Mugabe nasceu a 21 de fevereiro de 1924 numa pequena aldeia sul de Salzburg a capital da então Rodésia do Sul atual Zimbábue filho de simples agricultores e católicos praticantes Robert Mugabe frequentou várias escolas católicas jesuítas formou-se como professor primário e ao longo da sua vida obteve sete títulos académicos três dos quais na prisão onde chegou a cumprir mais de dez anos liberto da prisão em 1975 Mugabe que já tinha boa popularidade no ser da população negra do Zimbábue liderou a partir de Moçambique a luta pela independência da então Rodésia do Sul conquistada da independência em 1980 foi eleito primeiro-ministro e em público apresentava-se como promotor de discurso de reconciliação entre brancos e negros zimbabueanos durante os primeiros anos da sua governação Mugabe introduziu a educação gratuita e cuidados básicos de saúde para as comunidades mais pobres para além de reformas econômicas que levaram o Zimbábue a níveis de crescimento destacáveis a um nível mundial ao nível do continente africano juntou-se a outros líderes da região nomeadamente Samora Machel e desempenhou um papel importante no processo da luta contra o apartheid na África do Sul e na criação da SADC um bloco regional visando o desenvolvimento econômico dos países da zona austral do continente na primeira década após a independência Mugabe e o Zimbábue viveram momentos áureos da relação com o ocidente em particular o Reino Unido que levaram a que a rainha Elisabeth II o atribuísse à ordem de cavaleiro da Alemanha recebia elogios classificando-o como um político inteligente e prudente apostado no equilíbrio mas a vida política do Mugabe teve momentos sombrios mesmo nos primeiros anos da independência segundo algumas crônicas em 1982 começou a ter desavenças com o Juxuan Komo que até então era seu aliado desde a luta de libertação o exército sob comando de Mugabe e apoiantes de Komo iniciaram então um conflito que durou três anos e culminou com a assinatura de um acordo através do qual Komo assumiu a vice-presidência a partir do ano 2000 Zimbábue começa a registrar momentos que ditaram o início da derrocada do regime de Mugabe o então estadista aprovou a lei de reforma agrária através da qual surgiu o processo de expropriação de terras dos brancos para os negros Mugabe justificou essa política com a necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico entre agricultores brancos e negros desde então começou a entrar em guerra com o ocidente o país começou a sofrer sanções econômicas a economia começou a desacelerar o nível de vida deteriorou e aliado a isso começou a ver a sua popularidade em queda em 2008 foi a eleições e o seu partido perdeu a maioria parlamentar a favor do MDC de Morgan Chandrai Mugabe não reconheceu os resultados e o país entrou num conflito sangrento entre o exército e apoiantes da oposição a África do Sul interveio forçou Mugabe a formar um governo de coligação com o MDC até 2013 ano em que a Zano IFP voltou a conquistar a maioria nos últimos anos do seu mandato cresceu a pressão para sua demissão mas Mugabe tentou a todo custo agarrar-se ao poder colocou a mulher Cris Mugabe em posição para lhe suceder na chefia do estado num esforço para criar uma dinastia os militares puseram fim às suas ambições em 14 de novembro de 2017 colocando-o em prisão domiciliária no que foi de fato um golpe militar uma semana depois aos 93 anos de idade Mugabe foi oficialmente forçado a demitir-se e substituído por Emerson Menangagua que era um dos seus amigos de longa data após abandonar o poder a situação de saúde que já era débil ia agravando e Mugabe deixou Zimbábue rumo a Singapura país onde passou a residir nesta sexta-feira aos 95 anos de idade Roberto Mugabe perdia a vida vítima de doença deixando para trás como vida e obra um misto de histórias heróicas e sombrias que o levaram a ser considerado um ditador I thank you and good night Alguns líderes africanos já expressaram condolências pela morte do ex-presidente do Zimbábue Roberto Mugabe Considerado errói por alguns e ditador por outros o líder controverso do Zimbábue Roberto Mugabe causou comunção ao mundo com a sua partida O presidente zimbabuiano Merso Nangangwa escreveu no Twitter que Mugabe é o ícone da liberdade um pan-africanista que dedicou a sua vida à emancipação e apoderamento do seu povo e a sua contribuição à nação e à África é inesquecível O presidente da Tanzânia John Maguful disse que a África perdeu um dos grandes líderes pan-africanistas que liderou pelo exemplo na luta contra o colonialismo O presidente da Zambia Edgar Lung disse estar muito triste com a partida do pai do Zimbábue e garante que o lugar de Mugabe na história de África é certa Já o presidente do Quênia Urkaniata diz que certamente o mundo vai lembrar-se de Mugabe como o homem de coragem que lutou por aquilo em que acreditava O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa enalteceu a contribuição de Mugabe na luta contra o apartheid na África do Sul e disse que a África jamais esquecerá a luta do pai do Zimbábue contra o colonialismo Julius Malema líder da esquerda do partido sul-africano é a FEF também lamenta a morte do gigante da revolução africana e pede proteção do seu legado não permitindo que os inimigos digam aos africanos como se lembrar de Mugabe O presidente da república endereçou hoje uma mensagem de condolências ao seu homólogo do Zimbábue pelo desaparecimento físico do antigo chefe de estado daquele país Robert Mugabe na mensagem que tivemos acesso o Flip News diz que diz e passamos a citar fiquei profundamente entristecido ao tomar conhecimento desta manhã do falecimento de sua excelência Robert Gabriel Mugabe antigo presidente da república do Zimbábue estamos ainda a ler permita-me que em nome do povo do governo da república de Moçambique e no meu próprio apresente as nossas mais sentidas condolências a vossa excelência ao povo e governo da república do Zimbábue que a sua alma descanse em paz diz a mensagem de Filipe Nunes e o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário considera que o Zimbábue considera que Zimbábue Moçambique e outras regiões da África perderam um grande estadista que muito ajudou para a libertação de muitos países é uma coisa triste qualquer morte é uma coisa triste o presidente do Zimbábue pode ter tido uma falha ou outra como qualquer ser humano mas não há dúvida que ele trouxe a independência do Zimbábue ele tem a locação com Moçambique e muitas pessoas conviveram com ele e ele também tinha efetivamente por nós um carinho muito especial sem dúvida que é um dos líderes históricos sem dúvida como eu disse efetivamente não há ninguém não há nenhum ser humano que não tem altos e baixos mas efetivamente no campo de geral o presidente Mugabe foi um grande presidente grande perca perca para o Zimbábue perca para a região perca para Moçambique e nós de fato devemos passar as nossas condolências por isso aqui nosso sentimento pela perca deste grande estadista que foi este nosso grande estadista grande libertador da África do Zimbábue e dos países da região convidado a reagir sobre os atos de xenofobia que clodiram desde a semana fina na vizinha África do Sul que provocou a morte de pelo menos cinco pessoas e dezenas de feridos o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário considerou intolerável e condenável os ataques contra estrangeiros naquele país não é boa coisa para acontecer na África do Sul queremos que reforçar porque estas pessoas que fazem esses crimes de fato não fazem não façam crimes são atos mais de crime do que xenofobia e nós não podemos tolerar esses atos todo o povo da região tem que viver em paz viver em harmonia e viver em paz e ontem moradores de Matola voltaram a retalhar a violência contra estrangeiros na vizinha África do Sul os moradores incendiaram pneus e tentaram interditar a entrada de caminhões sul-africanos dizem estar chocados com os focos de xenofobia que se registram na África do Sul eu meus irmãos estão na África do Sul meus irmãos já tem uns 14 anos na África do Sul e eu não sei aqui lá onde estão meus irmãos que ainda estão vivos ou já morreram querem pagar ainda que não seja pela mesma moeda na África do Sul lá estão a matar pessoas daqui já nós também não queremos pessoas da África do Sul aparecer aqui não queremos ficar da África do Sul passar daqui o que nós fizemos hoje aqui fizemos o que estão a fazer lá eu no meu telefone se eu for levar o meu telefone a mostrar o que está a acontecer na África do Sul pessoas não podem gostar minha mãe e meus irmãos estão lá me enviaram coisas que estavam a acontecer lá pessoas estão a queimar para ser galinhas queremos justiça nós queremos justiça o que está a acontecer lá na África do Sul a polícia foi obrigada a destacar um efetivo composto por diversas especialidades com destaque para a unidade de intervenção rápida de modo a reprimir os manifestantes tentativas de retaliação aos casos contra estrangeiros na África do Sul continuam aqui em Malchangene justamente na estrada nacional número 4 o que sucede é que moradores arredores desta zona queimaram pneus e manifestaram-se contra o que sucede na África do Sul os casos de xenofobia que tem se relatado naquele país vizinho a polícia a polícia foi obrigada a redobrar a presença aqui neste ponto a unidade de intervenção rápida a polícia antemotim é uma das destacadas com efetivo para reprimir toda a tentativa de populares que insurgem-se contra o que sucede na África do Sul a noite desta quinta-feira tudo estava controlado até a retirada da nossa reportagem entretanto ambiente de incerteza continua neste local onde a grande insatisfação é pelo silêncio por parte das autoridades moçambicanas Hélder Matoaça Romeu Carlos STV estamos com mais um intervalo à vista mas antes está a tempo para as principais cidades moçambicanas Maputo irá registrar amanhã uma máxima de 21 graus e uma mínima de 14 22 graus de máxima para Cheixei 16 de mínima 22 também em Iambani de máxima e 17 de mínima no centro do país Tete com 28 graus de máxima e 18 de mínima 19 de máxima no Chimoio e 10 de mínima 23 graus de máxima na Beira e 16 de mínima Climane 26 graus de máxima e 16 de mínima no norte do país 23 graus de máxima para Lixinga e 11 de mínima 27 graus de máxima em Pemba e 20 de mínima 27 também em Nampula de máxima e 20 de mínima até já muito boa noite estamos de volta ao jornal o presidente da República dirige amanhã as cerimônias centrais do dia da vitória ao dia 7 de setembro na província de Manica ao início desta noite Felipe Nhu se desembarcou no aeroporto de Chimoio depois ter participado na missa acampal dirigida pelo Papa Francisco como a multidão estava à sua espera e recebeu entre cânticos e danças depois foi participar na gala dos combatentes onde o grupo cultural das forças armadas apresentou um bailado que descreve a resistência à ocupação colonial à luta pela independência à guerra civil e à pacificação do país antes este grupo coral formado pelos membros do governo provincial terão boas-vindas aos presentes no final Felipe Nhuzi saudou os jovens militares pela bela atuação faz exatamente que aquilo há mais de 40 anos fazia-se dançava-se produzia-se combatia-se e eles estão a fazer exatamente a mesma coisa a lutar de outra forma a necessidade nós assistimos a esse grupo a quando de jogo escolar fizeram também um bailado sobre a conservação da natureza e hoje estão a dar mais uma lição de paz dançando e essa lição vindo daqueles que são a tropa nacional agora que defende o povo com uma lição ou uma mensagem muito profunda queremos nos parabenizar este sábado o chefe de estado dirige a cerimônia central da passagem dos 45 anos dos acordos de Lusaka a ter lugar na capital provincial de Manica vamos a esta altura olhar para as incidências da campanha eleitoral em Manica três pessoas morreram e outras duas contraíram ferimentos em plena campanha eleitoral do partido Ferlimo quando a viatura em que seguiam despistou deixando-as cair segundo as vítimas que deram entrada no hospital de Cirtal de Gondola o sinistro ocorreu na zona de Chibuto 2 quando estes efetuavam campanha eleitoral naquela região a partir do Ferlimo saímos de muita aceração se cruzamos com outros camaradas de enxope e depois se separamos nós fomos ter missão para fazer campanha onde no Chibuto 2 antes de 25 km aquele motorista que no carro que eu estava viu uma cova à frente dele desviou quando fugiu aquela cova com a velocidade que ele levava não permitiu e cuspiu-nos quando fugiu para este lado e voltou mais nós já estávamos no chão quando no local quantos mortos houve pela forma que você viu quando eu caí só consegui carregar o meu amigo quase não morou ali morou no hospital mas houve um morto que eu assisti quando eu caí a diretora clínica do hospital distrital de gondola confirma três mortos e fala do estado dos feridos houveram dois óbitos no local três deram entrada no centro de saúde e muda-se-la ação dentre os quais um culminou com óbito e dois foram transferidos para o hospital distrital de gondola dois óbitos no local três deram entrada no centro de saúde e muda-se-la ação dentre os quais um culminou com óbito e dois foram transferidos para o hospital distrital de gondola e desde que foram transferidos qual é o diagnóstico? Um obtemos como diagnóstico traumatismo clanoencefálico leve e múltiplas escoriações a nível das costas e o outro obtemos como diagnóstico múltiplas escoriações a nível do membro inferior e superior e que vai de alta Este é o segundo acidente de deviação que vitima membros da Frelimo e Manica na campanha eleitoral em curso O primeiro ocorreu na abertura da campanha eleitoral onde um membro foi atropelado tendo contraído ferimentos graves quando se encontrava a fixar pavletos Professor e esposa foram espancados por três desconhecidos na localidade de Guerriça no distrito de Derre província da Zambésia trata-se de Aristides da Conceição e Rainha Leão Na manhã desta sexta-feira o jovem casal foi evacuado desta ambulância da localidade de Guerriça até a cidade de Climana para encontrar serviços especializados de saúde dados os ferimentos Aristides da Conceição professor de história e sua esposa Rainha Leão foram espancados por três jovens que se introduziram na residência do casal na madrugada de quinta para sexta-feira Aristides diz que o caso aconteceu depois de trabalhar com cabeça de Lista da Renamo Manuel de Araújo na Caça ao Voto na última quinta-feira referiu igualmente que os três jovens são alegadamente membros do partido Frelimo começaram logo antes de agredir estava eu e minha esposa já dormimos com os anos de agredir mas antes antes disso no sábado eles arrombaram a minha porta o chefe da mobilização o nome dele é Tandique o caso está em Morumbala mobilização de que partido? Frelim o nome dele é Armando Tandique ele veio da moto até tiramos as fotos a moto que ele estava a conduzir a porta que bateu a moto é da CIDAI ele bateu a porta quando destruiu a porta manobrou a moto e foi-se embora mas a população viu quando a população viu proibiu que ele fizesse mais campanha no posto a mistura de Goerice é por causa desse mesmo sucedido porque eles não fazem esse tipo de comportamento é por causa de campanha também político eu sou adolescente e quando eu faço campanha os colegas que andavam todos amedrontados acabam seguindo o meu exemplo começam a ter liberdade de expressão então isso inquietou inquietou a autoridade a autoridade governamental ao ponto de que ainda este ano mesmo já recebi umas quatro transferências para poder me movimentar para dizer que eles não estavam satisfeitos com a minha estadia naquele sítio ali mas as transferências eu a recusar mesmo as classificações anuais também eles já negam esse ano por causa de campanha negaram classificar-me no ano passado negaram então tudo chega a ser relacionado com assuntos do partido eles quando estavam a bater a ele vieram com catana bateram a ele e logo levantei meu braço assim eles me bateram na perna no braço depois começaram a lhe bater todo o corpo foi quando eu tentei tirar uma catana que tínhamos e eles começaram a fugir ok eram quantas pessoas e uma autor eu só consegui ver dois não sei mas há um senhor que disse que tinha uma pessoa fora que depois também fugiu petinho abílio um dos três jovens supostamente pertencente ao partido frelimo está detido em morrumbala acusado de envolvimento no caso às 18 horas lá houve feira no Guariça saí fui em casa dormir às 18 e até às 2 horas estava a ver a perna chegar em casa com licença com licença sim lá surgiu um acidente um professor houve acidente lá mas falou em seu nome daí fui lá até que parei aqui está ou não envolvido não envolvi até chegar às 18 horas em casa quem confirma isso minha esposa e a criança que estava lá também em casa a polícia diz que registrou a ocorrência bom recebemos informação dando conta de que indivíduos sorrateiramente introduziram-se na residência de um indivíduo e agrediram-no usando catanas posto isso nós recebemos a denúncia do próprio indivíduo que felizmente não perdeu a vida mas ele conseguiu identificar um dos indivíduos que participou deste ato e posto isso nós tentamos uma diligência que culminou com a detecção deste indivíduo a furia popular no momento da detecção foi no sentido de linchar este indivíduo e nós fizemos o ato de levar este indivíduo protegendo a sua integridade física junto de uma outra subunidade isto concretamente no distrito de Morrumbala no exato momento correm diligências no sentido de neutralizar o restante dos indivíduos que agrediram este indivíduo na beira os partidos Ferlimo e MDM continuam a priorizar campanhas porta a porta nos bairros suburbanos enquanto o cabeça de lista da Renamo escalou hoje o distrito de Nhamatanda onde orientou um comício a campanha a campanha do partido Ferlimo na cidade da beira continua a ser liderada pelo seu cabeça de lista Lourenço Buia nesta sexta-feira setembro dia da campanha eleitoral os camaradas estiveram no bairro de Mascarenhas onde priorizaram contatos interpessoais com eleitores nas ruas de suas residências Buia continua a fazer promessas visando melhorar a vida dos munícipes do Chivev votar na Frelimo votar no presidente Inhus não se vai arrepender nunca se vai arrepender quando votarem na Frelimo no presidente Inhus governador serei eu muito obrigado e o cabeça de lista da Renamo Noem Marambique esteve nesta sexta-feira no distrito de Nhamatanda onde garantiu que caso seja eleito governador a Renamo irá pautar por uma governação inclusiva e cometerá de forma cerrada a corrupção vamos combater a corrupção não vamos permitir que o povo mozambetano pague dívidas ocultas apelamos não só a população de Nhamatanda toda a população de Sofá para que votem na Renamo votem no Sufo Momade porque com o Sufo Momade vamos trazer esperança do povo o cabeça de lista do MDM Aban Balaund continuou a fazer campanha nas zonas do interior da província de Sofala voltando a cidade da beira o movimento democrático de Moçambique reservou esta sexta-feira para conquistar o litorado no bairro de Vaz e foi neste bairro onde a nossa equipe de reportagem registrou este momento interessante entre o partido Fraline e o MDM fato que testemunha que a campanha eleitoral continua a decorrer de forma ordeira e animada neste ponto do país contactos interpessoais foi igualmente a aposta do MDM quando chegar dia 15 de outubro vai se encontrar três bolentins onde você vai ser explicado como dobrar o bolentim eu já sei e vai votar no MDM vota no MDM para o crescimento do país desta vez então mamá vota no MDM vota no crescimento queremos ver a mudança mamá mamá não gostou desta bacia que está aqui então mamá vota no MDM não tem problema mamá os vencedores do concurso Mons Kids Talent serão conhecidos no sábado portanto amanhã numa gala realizar-se na Arena 3D na Catambe esta quinta-feira foram realizados os últimos ensaios rumo à final do concurso infantil é neste palco onde os finalistas da segunda edição de Mons Kids Talent vão fazer as suas atuações e proporcionar momentos únicos ao público que se vai encontrar sentado nestas cadeiras mas será necessário principalmente convencer ao júri que estará posicionado neste espaço a acompanhar e avaliar cada atuação dos finalistas som luz e o carro estúdio para garantir a gravação e posterior exibição na STV estão em prontidão para assegurar que corra tudo ao nível dos talentos que nasceram nesta edição do Mons Kids Talent O hino do concurso a ser cantado por todos os 23 finalistas parece já estar bem mas o júri não quer dúvidas A última gala do Mons Kids da Lens 2019 vai realizar-se na Arena 3D local onde decorrem os últimos ensaios com reconhecimento do campo diriam os jogadores de futebol já que será a única a realizar-se neste palco não é o espaço é o talento e por isso a adaptação mostrou-se facílima para as estrelas é um pouco disto que Maria Tereza está a preparar mas o concorrente diz que só indo lá para ver na íntegra haverá umas surpresas muita emoção muito divertimento o pequeno violinista Jorge Bien acredita ter já convencido ao público espero ganhar e também espero me sair bem isso é o que o violinista espera mas e o público o que poderá esperar? o público pode esperar uma grande surpresa por quê? porque eu trouxe uma mistura de duas músicas que eu vim tocando ao longo das galas há espetáculos sem espetadores? não e porque o ensaio era aberto elas tiveram muitas pessoas que depois de ver ganharam certeza dos seus favoritos eles eu já considero todos os participantes como vencedores porque as crianças todas têm talento e vamos esperar ver a final como é que vai ser são crianças bem preparadas e vamos ver um espetáculo muito bom já tem algum preferido é pai de uma delas? da Joelma pai da Joelma sim que a última vai ser a melhor de todas as outras não somos nós que dizemos é o Júr que por perto acompanhou os ensaios das outras sete galas vamos assistir a apoteose de todos estes espetáculos que pudemos presenciar desde o início mas não só as crianças têm trazido desde a primeira gala grandes ensinamentos para a nossa sociedade para além do grande talento que elas nasceram e hoje têm a oportunidade de poder mostrar e poder aprender um bocadinho mais com os professores que eles cruzam eu acho que é mais para a festa é mais para a festa no domingo e mostramos os melhores momentos e tenho certeza que alguns elementos do jogo estarão no palco fazendo algumas coisas com as crianças mas ao final de tudo eu espero que as crianças tragam aquilo que se viu delas do melhor tivemos muito trabalho muitas dificuldades que são importantes para que nós pudéssemos atingir os objetivos fazer com que pudessem estar lapidadas as crianças os talentos mas no final das contas acreditamos que aquilo que estamos a preparar para a gala final é algo que realmente vai deixar todos vislumbrados vai deixar todos com alguma emoção como vontade de querer colocar os que não chegaram os que não tiveram oportunidade de participar para as próximas galas porque na qualidade de júri e também da professora tudo o que nós procuramos fazer é gala a gala qualidade qualidade a categoria de teatro é uma das grandes apostas do Moss Kids Talent e aqui temos um dos instrumentos que os petistas vão querer usar para mostrar uma mensagem que não sabemos qual para saber só mesmo estando cá no sábado as imagens de Armandil Zibane apenas mostraram um pouquinho daquilo que vai acontecer no sábado do Moss Kids Talent 2019 organização do evento que em termos ou melhor garante que em termos de segurança está tudo garantido temos também preparado a paragem Anjo Voador a partir das 9 horas até as 12 os autocars partem são 2 e vão saindo 15 em 15 minutos e depois de terminar o evento das 15 às 18 teremos também 15 minutos de saída temos preparado equipes de primeiros socorros que é a Cisvermelha que são nossos parceiros também temos participado de serviços de primeiros socorros no caso de alguma necessidade de intervenção teremos também o pessoal as equipes da PRM para evitarmos situações que não podemos conseguir controlar dentro do nosso espaço teremos uma empresa privada a movimentação dos meios nos olhar para o desporto o pavilhão do Machacanes já está em basquetebol Monsal ontem houve a missa papal para os jovens chegando no pavilhão do Machacanes havia aqui um estrado e as limpas também foram feitas ontem e hoje estamos na fase de colocação de material publicitário e de pequenos arranjos cá para ver para nós há algum tempo para cá não tínhamos não vínhamos efetivando mas não vamos fazer a final aliás para a definição de terceiro e quarto é o único senão em relação ao ano passado que vai acontecer não há grandes repas quanto a isso três irmãos irão evoluir na final da Liga Moçambicana de Basquetebol Monsal Amarildo Augusto e Pio Matos para lá do lado competitivo com o Costa do Sol e o Ferroviário do Maputo a entrarem com tudo na quadra para conquistar a edição 2019 da Liga Moçambicana Basketball Monsal a final desta competição encerra alguns aspectos curiosos três irmãos irão evoluir na Catedral do Basketball Moçambicano o pavilhão de Machacanes no playoff a melhor de cinco jogos são atletas com qualidades reconhecidas daí que a sua presença na final não passa despercebida no Costa do Sol temos Amarildo Matos extremo de 38 anos e 1,8 metros Amarildo foi campeão em 2002 e Augusto Matos extremo de 29 anos 1,85 metros Augusto foi também campeão pelo Desportivo de Maputo em 2015 no Ferroviário de Maputo temos Pio Matos base de 29 anos de idade e 1,83 metros Pio Matos foi MVP em 2015 ano em que foi campeão pelo Desportivo de Maputo conquistou o título pelo Ferroviário de Maputo em 2018 na cidade da Beira os três basquetbolistas partem em busca de mais um título nas suas carreiras pelo que se espera deles exibições de bom nível Amarildo Augusto e Pio Matos jogaram juntos pela Seleção Nacional de Basquetebol em 2011 nos Jogos Africanos de Maputo e a Afrobasquete de Madagascar no mesmo ano Está tudo visto no jornal retomamos dentro de instantes pela STV Notícias para pontuar a informação Até lá